Não, deixa bem, que é ele! Não, deixa bem! Não, deixa bem, que é ele! 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 Não, deixa bem! Não, deixa bem, que é ele! Não, deixa bem, que é ele! Não, deixa bem! Não, deixa bem! Não, deixa bem, que é ele! 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 Não, deixa bem! Não, deixa bem, que é ele! Não, deixa bem! Não, deixa bem, que é ele! Não, deixa bem, que é ele! Não, deixa bem! Não, deixa bem, que é ele! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.